Saudade de todos. Vamos, então, nesta tarde do dia 23 de junho de 2020, aqui na Associação Espírita Fé e Caridade, no centro de Florianópolis, Santa Catarina, viemos aqui em pensamento para fazer o nosso trabalho da tarde de hoje. Pedimos, então, a Jesus, aos benfeitores, amigos, que nos amparem, a todos nós. É com muita alegria que estamos aqui, todos nós que frequentamos as terças-feiras este ambiente. Vamos lembrar de trazer conosco, no nosso pensamento, os sentimentos de amor, de paz, de fraternidade, de esperança e de vontade de trabalhar para o nosso progresso, para a nossa iluminação, para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, meus irmãos, todos nós que aqui estamos com os nossos pensamentos e sentimentos, nós vamos nos preparar para o nosso trabalho da tarde de hoje. E o nosso trabalho que se inicia, nós vamos fazer a leitura da página, em seguida nós vamos fazer a abertura, depois nós vamos fazer o estudo e no final nós vamos fazer o encerramento. com os nossos pensamentos, para buscar um passo energético para todos nós, que estamos nos nossos lares, mas estamos com o nosso pensamento na nossa casa espírita. E nós aqui que estamos aprendendo sempre, buscando saber a questão do nosso pensamento. Nós sabemos que estamos encarnados e que vamos voltar para o mundo espiritual e que o nosso pensamento é que vai nos guiar. Se pensarmos no bem, estaremos no bem. Se pensamos no mal, estaremos no mal. Então, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. E agora, nós já estamos, nesta época, fazendo um treinamento para isso. Porque nós estamos indo nos nossos templos religiosos, através dos nossos pensamentos. Nosso corpo fica onde nós estamos, mas o nosso pensamento está ali, aonde nós estamos pensando. Então, agora, neste instante, saímos todos nós dos nossos lares e nos dirigimos à nossa casa espírita. Ali está o nosso pensamento. E então, nós vamos lembrar daquela conversa que sempre temos, quando estamos num momento fisicamente, lá na casa, o que é que se diz? Se diz, vamos deixar lá fora tudo aquilo que não nos interessa. E vamos pensar no que estamos fazendo aqui. Que aqui nós estamos refazendo as nossas energias, melhorando o nosso pensamento, melhorando o nosso ambiente espiritual. Então, nós vamos agora, nessa hora que estamos aqui com o pensamento, o nosso pensamento no melhor possível. E vamos ouvir essa conversa, mas sentindo no nosso coração, amor a Jesus, bem-estar na nossa alma, interesse por tudo aquilo que nós estamos querendo fazer, mas todo o nosso pensamento está focado dentro do nosso espaço, da nossa casa. Então, vamos, assim, começar a nossa conversa da tarde de hoje, o nosso trabalho. Então, nós abrimos do livro Vinha de Luz, nós vamos ler o capítulo 81, que foi o escolhido. Estejamos certos. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulários restritos, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir, de modo intelectual, aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura, meramente verbalistas. Com certo, proveito a nossa posição individual. Diante do próximo, diante do próximo, mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos certeza, e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Então, vejamos, a nossa página, ela já vai trazer para nós esse esclarecimento para nos colocar nessa sintonia do amor, do bem, da paz, da fraternidade, da esperança e da vontade de a gente caminhar para a frente. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, em nome de Jesus, abrindo o nosso trabalho desta tarde. Senhor Jesus, nesta hora que aqui estamos, todos nós, elevamos os nossos pensamentos ao mais alto para pedir a Jesus, para pedir aos nossos guias e aos nossos mestres que ampare a toda a humanidade em toda a terra. Vamos pedir também pelas nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos e as pessoas que nós estamos, não estamos encontrando no caminho, porque todos nós estamos presos em nossas casas. Mas, como estamos pensando e estamos indo à rua pelo nosso pensamento, então, que aonde nossos pensamentos passarem ou passaram, que todos possam receber do mais alto a força do amor, da paz e da luz. E que nós, então, nesta tarde, vamos juntos com os nossos pensamentos, ficarmos aqui um pouquinho, todos nós, para ouvir essa mensagem do Cristo. Nós estamos, nós vamos trabalhar nesta tarde com o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós vamos, então, moldar a nossa conversa em torno deste assunto. Quando nós falamos em bem-aventurados, o que significa para nós? Então, nós vamos perceber que bem-aventurados são aqueles que são felizes. Felizes aqueles que são mansos e pacíficos. Mas, estamos vivendo num momento de muita dificuldade. E, diante das coisas que se apresentam no mundo, temos dificuldade de sermos tranquilos diante disso. Geralmente, os nossos sentimentos, as nossas reações e não as nossas ações, elas não estão de acordo com essa fala de Jesus. Há tudo que se fala, há uma reação, há uma dificuldade. Porque estamos, assim, num processo de ansiedade, ainda mais, agora que estamos em casa, temos essa dificuldade. Mas, precisamos olhar esta mensagem de Jesus, o que ela realmente quer dizer para nós. Então, neste capítulo, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dividido em algumas partes. E nós vamos, então, observar que ele começa falando de injúrias e violências. E, depois, tem a outra parte, que é as instruções dos Espíritos. E, nas instruções dos Espíritos, estão a fala de Lázaro, que vai falar sobre obediência e resignação, e afabilidade e doçura. Depois, nós vamos ter um Espírito protetor, que vai falar sobre a cólera. Em seguida, nós vamos ter um Espírito amigo, que vai falar sobre a paciência. E o Espírito Hahnemann nos diz o seguinte, que o corpo não dá a cólera, aquele que não a tem, como não dá outros vícios. Todas as atitudes e todos os vícios são inerente ao Espírito. Então, há necessidade de se entender que nós somos corpo, de um modo geral, corpo e Espírito. E o Espírito habita o corpo. E toda a ação que está sendo feita, está sendo feita pelo comando do Espírito, que habita o corpo. Então, se nós somos agressivos, não é o nosso corpo que é agressivo. É nós, Espírito, que somos agressivos. Então, o que estamos fazendo aqui na Terra? Nós estamos aqui na Terra tratando esse ser que somos nós. E para que nós possamos fazer esse tratamento desse ser que somos nós, encarnados, nós precisamos deste corpo para fazer toda essa movimentação. Então, o que Jesus nos diz? Bem-aventurados os mansos e pacíficos que herdarão a Terra. Então, ele vai mostrar nessa passagem que aqueles que se envolvem com a violência, que se envolvem com a agressividade, que se envolvem com essa situação, vão passar por outras situações mais graves. E que nós, para que possamos permanecer na Terra, porque nós sabemos também que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, nós estamos aqui expiando ou provando alguma coisa. e que depois que acabar esse processo, a Terra vai passar por um processo de regeneração. Então, vamos passar por um outro processo. E para que a gente acompanhe esse processo, nós precisamos sermos mansos, pacíficos. Sermos aqueles que vão compreender. Mas como é que nós vamos compreender? Nós vamos compreender a partir do momento que nós vamos estudar a quem? A nós mesmos. A doutrina espírita é a doutrina que vai tratar o ser humano, a criatura de Deus, da melhor forma possível que ele possa olhar para si primeiro. Não com egoísmo, como a gente costuma falar. Não. Ele vai olhar para si para poder se melhorar. Quais são as suas dificuldades? Não sei. Então, vou começar a pensar. Quando a pessoa acha que ele é perfeito, ele está completamente equivocado. porque não existe perfeição na Terra. Na Terra, existem muitas dificuldades. E uma das grandes dificuldades que tem é nós nos reconhecermos nas nossas dificuldades. Porque nós sempre achamos que a dificuldade é dos outros, não são nós. Se falamos alguma coisa que é mal interpretada, não foi nós que nos colocamos de forma que deu aquela interpretação, mas sim a pessoa que não soube ouvir e ouviu errado. Então, nós precisamos parar para pensar sobre isso, refletir sobre isso. E quando estamos falando que nós precisamos fazer esse processo de compreensão, de observação, de silêncio, de paz, a paz tem que ser íntima, não é de aparência. Porque se a paz for de aparência, internamente, nós estamos revoltados, nós estamos causando dificuldade para o nosso próprio corpo físico, porque toda a nossa estrutura está revoltada, está passando por um processo difícil. Então, nós precisamos acalmar-nos dentro dessa estrutura que temos, para que sejamos realmente tranquilos, calmos. Então, esse trabalho é um trabalho íntimo, é um trabalho de ter tranquilidade, ouvir as coisas com calma, ter serenidade, poder raciocinar. Porque quando nós estamos muito agitados, nós não raciocinamos, nós apenas falamos, gritamos, dissemos coisas, mas não passa na mente, a mente não para para fazer o filtro daquilo que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos fazer esse exercício, essa mansidão dentro de nós, mas para isso, o que é que nós precisamos? Precisamos de humildade. E aí, é uma outra dificuldade que nós encontramos no caminho, de sermos humildes. Alguém fala alguma coisa e nós, ah, não, mas eu sei tudo, isso aí me incomoda. A pessoa fica irritada, sente dentro de si uma irritação, mesmo que não fale na hora, mas sente. Às vezes a pessoa fica meio corada, às vezes tem uma reação que o outro percebe, às vezes não. Lá dentro, aquilo se processa silenciosamente. Então, nós não sabemos. a própria pessoa que tem que se reconhecer diante das situações e fazendo esse esforço. Essa humildade é consigo mesmo. Porque às vezes a arrogância é tanta que a gente não olha para a gente. A gente não se sente assim. Mas é preciso ter humildade para olhar. Então, diz ali nesse nosso texto que nós estamos trabalhando, o homem depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, é a lei primeira de todo cristão. Então, temos que ter humildade para conversar com Deus, para pedir a ele misericórdia, para entrar nessa sintonia. Então, nós vamos perceber que esta humildade desse conversar com Deus e esta caridade com o próximo, porque quando a gente trata bem ao próximo, a gente faz o bem ao outro, isso sem interesse, uma coisa voluntária, do sentimento, da alma, ajudar o outro, fazer o bem pelo outro, nós estamos fazendo uma caridade. Não é só doar coisas materiais, mas bons pensamentos, bons sentimentos, acolhimento, que nós, nesta hora, precisamos, todos estamos precisando de muito acolhimento. Então, isso é caridade. Precisamos dos bens terrenos? Precisamos. Mas não podemos nunca nos esquecer do valor dos bens materiais, mas também e principalmente do valor dos bens espirituais. Por isso, há sempre essa conversa, esse dizer e esse sentir de que as famílias precisam colocar na sua pauta familiar a educação espiritual dos seus filhos. nós que somos cristãos, nós que somos cristãos, porque as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam no Cristo, tem outro procedimento. Não vamos entrar nesse campo, nós queremos falar para os cristãos, seja lá qual religião que adota. Cuidar de seus filhos. nós espíritas, nós espíritas sabemos que nós somos espíritos e que cada um que está encarnando, está encarnando para melhorar, para crescer, para evoluir e esse espírito precisa de informações. Ele precisa de educação. Educação espiritual. E como é que está a educação espiritual nossa e dos nossos familiares, dos nossos filhos, principalmente? Estamos conversando com eles sobre Deus? Estamos conversando com eles sobre Jesus? Estamos conversando com eles sobre a própria vida? Porque a vida não é só para fazer negócios. A vida é muito além disso. todos nós um dia vamos dar conta daquilo que nós fizemos. Se estamos fazendo para o bem, com certeza vamos continuar no bem. Mas se estamos fazendo para o mal, com certeza nós vamos passar por aquelas situações para aprender. Porque é só vivenciando as coisas que nós vamos valorizar essas coisas. Quem sofre uma dor sabe que é uma dor. mas quem nunca sofreu dor não sabe. Quem já passou fome sabe que é passar fome. Quem nunca passou fome sabe lá o que é isso. Estão falando, mas falando entre o falar e o sentir é uma coisa muito diferente, muito longe. Então, por que que nós sofremos? Nós sofremos para a gente aprender. Provavelmente, já tivemos situações semelhantes que deixamos passar sem o mínimo interesse. Porque aquilo não nos pertence. Como muita gente hoje diz, não tem nada com isso. Mas nós temos a ver com tudo. Então, se a gente não pode ajudar, ajudar materialmente, vamos ajudar com nossos pensamentos. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de muitos pensamentos bons. Mas quantos de nós temos dificuldade de ter pensamentos bons? Quantos? Quase todos nós. Porque o tempo inteiro que passa nessa frequência na nossa mente são pensamentos desagradáveis. Querendo se alojar para nos trazer medo, para nos trazer desencorajamento, para nos trazer tristeza, para nos trazer uma série de coisas inconvenientes. E o que é que nós precisamos fazer? Quando o pensamento chegar negativo, cortar na hora, passa a pensar outra coisa. Porque o pensamento vai sendo substituído imediatamente. Você pensou uma coisa ruim, já pensou uma coisa boa? Neutraliza aquilo, continue pensando coisas boas. Não vai ficar, ah, porque eu estou com medo para a rua, não, 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 não tenha medo, se estiver aqui na rua, vai na rua, em nome de Deus. Tenha fé em Deus, confiança, vá, faça a sua coisa, tem que cumprir as normas conforme as autoridades estão colocando, mas vá tranquilo, não vai desesperado, ah, porque senão, nada disso, porque nós não podemos nos livrar de uma doença e pegar uma outra pior, nada disso. Vamos sair na rua, sim, quando a gente tiver que sair, for obrigado a sair, vamos sair, o que vamos fazer? Não vamos pagar nossas descontas, vamos ficar endividados, vamos fazer o que? não, vamos lá, vamos pagar nossas contas, vamos resolver nossas coisas, e voltamos para casa, tomamos toda a precaução que tem que ser, e voltamos para os nossos lados. Ah, não vou pensar, não posso ir lá na casa do Espírito, vou no pensamento, vai no pensamento, põe seu pensamento lá, enquanto você está aqui, você está se fortalecendo. Com certeza que a misericórdia divina está olhando no seu lar, está olhando na sua vida, está olhando para você, e você está aqui com o seu pensamento, ouvindo essa fala, mas não é só essa fala, essa fala apenas é o lugar que está atraindo o pensamento, para que a espiritualidade amiga possa derramar sobre você todo o bem que você precisa, que todos nós precisamos. Então, vamos ter humildade, e vamos ter mansidão, e vamos ser pacíficos, porque isto é que vai nos levar adiante. Então, para termos, para termos mansidão, para sermos pacíficos, nós estamos precisando de quê? De paciência. A ciência da paz. Então, a paciência é uma caridade, que deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. Sei de pacientes, sei de cristãos, a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Jesus foi a encarnação destas virtudes, que a antiguidade desprezava, obediência e resignação. Então, vejamos, hoje nós estamos vivendo um tempo semelhante? Estamos. porque há muita revolta, há muito desespero, há muita fala, há muita agitação e nós precisamos de resignação e de obediência. Vamos usar a razão, a obediência, vamos usar o coração, a resignação. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, pois possuirão dóceos ouvidos aos ensinos de Jesus. Quando a humildade se submeter à lei de amor e à caridade deixar de haver egoísmo, o fraco e o pacífico, já não serão mais explorados nem esmagados pelos fortes e pelos violentos. Então, humildade, amor, mansidão. Quando tal condição da terra, de acordo com a lei do progresso e as promessas de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus, com certeza, seremos vitoriosos. Então, nós vamos lembrar aqui um texto do livro de Divaldo Pereira Franco, a psicografia, e editado pela dona Amélia Rodrigues, A Flores do Caminho, no capítulo 4, tem uma conversa de Pedro com Jesus. E nessa conversa, Pedro pergunta assim, como proceder diante das ameaças que nos chegam? É a pergunta que a gente hoje também faz. E Jesus responde, tendo paciência. Com paciência, ele fala para Pedro, conseguiremos provar a excelência de nossa luta. A paciência prova o homem e comprova-lhe o valor, os valores antes das vicissitudes que deve esperar. A paciência harmoniza e reconforta. Com paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, o problema se resolve, o sofrimento se transfere, as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. A paciência é bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. Confiemos e esperamos. A paciência nos dará a palma da paz a benefício de nós mesmos. Então, meus irmãos, a gente está vendo que é necessário que tenhamos paciência, que sejamos mansos e pacíficos para podermos viver, viver bem neste tempo. Mas, para isto, precisamos cuidar principalmente de nós. Porque nós estamos bem, nós vamos ajudar o outro. Se nós não estivermos bem, nós não teremos condições para ajudar o outro. E nós estamos aqui na Terra para trabalhar, para ajudar e não para destruir, nem para trazer sofrimento para os outros. Porque quando a gente traz sofrimentos para os outros, nós estamos trazendo sofrimento para nós mesmos. Porque todos nós estamos juntos, embora achamos que não. Ah, aquilo é lá, é lá longe. Não. Aquilo de lá longe está repercutindo aqui. Olha, veja agora a situação que a gente está. de onde veio essa história toda? De muito longe. De tão longe que a gente não pode nem imaginar a distância que é. E está aqui, chegou aqui, perto de nós. Estamos enfrentando um negócio que veio lá de longe. O que nós temos com isso? Isso é lá. E agora temos com isso, porque chegou aqui. Então, assim são as coisas. Então, nós precisamos pensar no amor. no sentimento de paz, no sentimento de harmonia, no sentimento de serenidade, no sentimento de esperança. Então, aqui para encerrar o nosso estudo de hoje, nós trouxemos esse texto da Dona Maria Dolores que vai falar Serve e esquece. Coração, ouve, se queres, a bênção da paz da paz constante. Trabalha e segue adiante, cumprindo o próprio dever. Para vencer no caminho, tristeza, treva e pesar, muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquecer as mágoas sofridas, as horas do céu cinzento, o azedume o desalento, os tempos de provação, renova-te dia a dia, não pare, não pares, contando lutas, progresso é o lema que escutas no mundo em transformação. Tudo procura a vanguarda, a flor converte-se em fruto, os cascalhos rijo e bruto, eis o diamante a surgir, o fio forma o agasalho, a própria noite se esquece, na aurora que resplandece, buscando a luz do porvir. Da própria queda do erro, levante e segue a frente, servindo incessantemente, tudo podes refazer, não te detenhas na angústia, antes o mal prossegue e ouvida, as próprias nódeas da vida, a vida pede esquecer. Então, que a misericórdia divina nos ampare, nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos fortaleça. E assim, nós vamos fazer a nossa oração de encerramento, pedindo a Jesus que todos nós que concentramos o nosso pensamento aqui na nossa casa, nesse horário, que todos nós possamos com muita gratidão agradecer aos mentores espirituais desta casa, a todos os trabalhadores desta casa e que possamos manter os nossos pensamentos aqui dentro e receber do mais alto esse sentimento de amor que vem em nossa direção. que todos que todos esses nossos irmãos desencarnados que aqui vieram conosco se juntar aos nossos pensamentos de amor a eles e a nós que possamos juntos confraternizar nesse canto de amor de alegria porque estamos vivendo novos momentos novos instantes novos momentos nós estamos vivendo Jesus estamos trabalhando no aprendizado dos nossos pensamentos quando nós voltarmos ao mundo espiritual é os nossos pensamentos que vai nos plasmar nos lugares onde nós precisamos estar e nós estamos fazendo esse exercício vindo a nossa casa em pensamentos então juntamos nossos pensamentos de amor e vamos pedir a Maria Santíssima e a Jesus que abençoe nosso planeta terra que cubram de luz a toda criatura fortaleça nossa fé em Deus o nosso coração em Jesus e que todos nós cristãos possamos derramar em toda terra a mensagem do Cristo Jesus dizendo assim Senhor ampare todos os governantes essas pessoas que assumiram a responsabilidade de conduzir os povos que abram os corações deles ao amor verdadeiro e que eles possam olhar para as criaturas como seus próprios corações e lutar pelo bem de todos para que todos possam ser realmente feliz Senhor abençoe a todas as famílias a todas as criaturas a todas as pessoas da terra e que a nossa humilde prece nessa nossa casa querida possa levar ao mais alto este recado de amor Jesus abençoa-nos Senhor e nossa gratidão e carinho oramos para encerrar o nosso trabalho desta hora a prece que o Senhor nos ensinou e que o nosso coração e a nossa mente possa estar junto de Ti Senhor e possamos receber todo o bem que necessitamos para nos fortalecer e caminharmos em Tua direção Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixei Senhor cairmos em tentações mas livra-nos de todo mal que assim seja que nossos pensamentos possam voltar às nossas casas levando todo o amor que for possível para energizar o nosso ambiente e trazer muita harmonia para nossas famílias e os nossos lares eu agradeço a todos que puderam contribuir com esse pensamento de amor para ajudar neste trabalho tão importante na nossa casa neste dia nesta terça-feira tão linda que está trazendo para nós essa harmonia esse sentimento e esse carinho muito obrigada a todos que Jesus nos abençoe e até uma outra oportunidade se nos for permitido muito obrigada graças a Deus e aí e aí